O homem suspeito de matar o dono de uma padaria daqui de Sorocaba. O sobrinho da vítima também ficou ferido, uma outra pessoa da família dele também foi atingida. Daniele Gonzalez acompanhou toda a coletiva de imprensa e tem os detalhes sobre esse caso. Oi Dani, boa noite. Esse homem já tinha passagem pela polícia, não é isso? Boa noite, Jaque. Boa noite a todos que estão assistindo Noticidade nesta terça-feira. Esse homem de 37 anos já tinha aí uma extensa ficha criminal que envolve ocorrências com drogas, além de violência doméstica, além de outros crimes envolvendo roubos. Ele foi identificado depois de um extenso trabalho de investigação realizado pela DEIC daqui de Sorocaba e ele foi identificado e preso na zona norte de Sorocaba. Logo depois ele foi trazido aqui para a delegacia e hoje à tarde, familiares da vítima, o proprietário da padaria de 52 anos estiveram aqui. Essas pessoas, inclusive, estavam na padaria quando tudo aconteceu e hoje elas fizeram o reconhecimento desse homem de 37 anos. Hoje à tarde também aconteceu uma coletiva de imprensa, onde a delegada responsável pelo caso, a doutora Luciane Bachir, contou para a gente um pouco sobre a ação desse homem, que agiu de forma bem agressiva e também trouxe mais detalhes sobre a investigação. Vamos ouvir o que ela disse. Informação extremamente rápida, violenta e que deixou as pessoas que estavam ali trabalhando e outros que estavam frequentando a padaria apavorados. A partir de então procedemos às investigações e conseguimos então esclarecer toda essa dinâmica e chegar à autoria deletiva. Foi representado pela prisão temporária desse agente criminoso por 30 dias. Trata-se de um crime grave, é um crime hediondo. Tivemos que efetuar várias incursões pelo bairro até conseguir localizá-lo e prendê-lo. Vamos relembrar essa ocorrência? O caso aconteceu no dia 30 de maio deste ano. O proprietário da padaria de 52 anos estava no local com a família, tomando café, inclusive, quando esse homem armado anunciou o assalto. Ninguém reagiu, mas mesmo assim ele disparou várias vezes e atingiu três pessoas. O proprietário da padaria, o sobrinho, além de uma outra parente que também estava no local. Apesar de ser levado para o conjunto hospitalar de Sorocaba, o dono do estabelecimento não resistiu aos ferimentos. Já os outros dois familiares foram submetidos a exames médicos e foram liberados. Um deles, inclusive, o sobrinho, está usando neste momento uma bolsa de colostomia, tudo por conta do disparo que ele sofreu. E logo depois dessa ocorrência, o homem de 37 anos fugiu do local apenas com a carteira da vítima fatal, que tinha apenas alguns cartões e documentos. Mesmo depois de ser identificado na Zona Norte de Sorocaba e de ter imagens de câmeras de segurança, apesar da Polícia Civil não ter divulgado por conta da investigação, esse homem continua negando a participação nesse crime. A delegada também falou sobre isso. Vamos ouvir. Nega a imputação dos fatos, alega que ele tem uma má fama, mas que não foi ele. E que, pelo que restou apurado, seria no intuito de roubar mesmo. Ele é um indivíduo que já conta com outras passagens criminais, diversas passagens criminais, e é usuário de drogas. Agora, em relação aos fatos apurados, ele vai responder pelo crime de latrocínio. Como a delegada responsável disse, ele deve responder pelo crime de latrocínio. Esse homem, que já tem uma extensa ficha criminal, e o pedido da família segue sendo de justiça. Afinal, esse homem trabalhador acabou perdendo a vida por conta desse caso. Jaque. Nossa, Dani, o que deixa a gente triste, assim, né? A gente sempre fala aqui em casos de roubos, né? Que a pessoa não reaja. Nesse caso, a pessoa não reagiu e ainda assim terminou morta, né? Que coisa triste. Obrigada, viu, pelas informações.